Fala pesado, estamos aqui carregando um saibrinho agora, vamos entregar lá, não, vamos levar para o nosso depósito, né, carregar aí reto com a tábua, um saibra, vai dar um peso danado, vai fazer o que, não dá com a linha vazia ou não dá, né, então vamos levar aí, carregando um saibra, precisar de saibritar, tem saibritar, também a estradinha é essa, a concha da máquina grandona, rapidinho carrega, Fala pesada, como vão vocês, tudo bom? Então tá bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vou mostrar aqui a saída daqui da, 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 da saideira, mostrar aí para vocês, fazer um vídeo, Vou sair aqui, carregadinho aí, como vocês estão vendo, a câmera está em cima da caçamba, filmando para frente, eu vou mostrar só a saída aí, Vou carregar um saiba, descarregado no nosso depósito, para fazer estoque, já vim aqui para a Campo Largo, já aproveitei aqui de buscar uma viagem, e é sempre assim, né, carregado para ir, carregado para voltar. Então é uma descida bem forte, aqui tem que descer, né, uma marcha pesada, o freio motor acionado, Então é uma descida bem forte aqui, ó, vai descer de segunda marcha, né, segunda simples, E freio motor, e o freio do pé, porque é, tá cheio de buraco, então é fácil de quebrar a mão, O carrega esse caminhão aqui é dura a mão, né, então, é difícil quebrar, mas, não é impossível, Aí já acabamos de descer, só um, um tapezinho para subir, e já hoje eu me dei a, a tração, o localizador, que é o bloqueio, E, subir de segunda marcha, né, se subir mais rápido que isso, ele pula, aí começa a patinar, Ele mostra aqui no painel daí, que tá patinando, mas isso eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, No vídeo eu mostro, o painel, mostrando que eu tá patinando, Hoje eu patinei no barro, nem olhei para ver se, se fez sinal no painel, mas tava bloqueado patinando, Aí eu entrei no barro, tinha para entrar, entrou bem, né, que entrou carregado, só que o TV tá com umas 4 toneladas, assim, ou 5, já tinha descarregado mais 5, aí entrei, na hora de sair vazio, o que disse que saí? Faz uma descidinha aqui, ó, agora vou achar um lugar para parar aí, para tirar a câmera de cima, Não vou afirmar tudo aí, que é, então esse quilómetro aí de tapetão, caipira, Deixar um lugar para parar, desde abaixar tudo dá para parar, se eu pegar embalo ou não pegar, vai dar na mesa, Vou parar bem aqui nesse ponto de ônibus, E aí depois eu saio, subindo ali a forca, porque reduzindo a pressa, Tirei a câmera ali, pesada, mas não acabou o vídeo não, vou mostrar o descarregamento para vocês, Vou fazer o vasculamento dessa carga, então fica aí comigo, vou subir terceira reduzida, No cargo eu subi terceira reduzida, que tranquilo, vamos ver aqui embaixo eu vou subir, Beleza? Já voltamos aí com o descarregamento, Beleza? Já voltamos aí com o descarregamento, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.